Gente, bom dia, tudo bem? Olha pra vocês verem uma coisinha bem interessante aqui que eu fiz, só pra vocês entenderem melhor o que é compreensão e interpretação de texto. Olha aqui, quando você tá falando de compreensão de texto, você precisa entender esses pequenos detalhes aqui. Olha aqui, acho que tá dando pra você ver bem. Segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que é explícito. Na compreensão de texto, as coisas estão explícitas. O que que é explícitas? Elas estão bem claras, bem declaradas, a hora que você lê. Quando você fala que você compreende um texto, isto quer dizer o quê? Que aquilo que o autor, que o escritor estava querendo dizer, está bem claro pra você no momento que você lê. Por exemplo, o Hulk é verde. Isto tá claro, porque você conhece tanto a figura do Hulk quanto a cor verde. Então, quando ele afirma que o Hulk é verde, é uma informação que ele tá te dando, que está bem claro, você compreende as coisas de uma forma clara, porque essas coisas estão no texto. E você tem uma experiência de vida que te leva a entender isso. Você não precisa ir além do que está no texto, porque você entende isso no texto, isso está explícito. A interpretação de texto é diferente. Está além do que está escrito. Depreende-se, infere-se, conclui-se que... Esse conclui-se... O que que quer dizer isto no texto? Conclui-se. Apesar daquilo que ele está dizendo, apesar daquilo que está escrito, você pode tirar uma conclusão diferente do que está escrito. Por quê? Porque está implícito. É possível afirmar a partir do texto que... Então, você tem outros entendimentos. A sua interpretação, ela vai além da sua compreensão. Entendeu? Quando você compreende, você compreende o que está explícito, declarado na sua cara. Quando você interpreta, você leva para outro nível, muito mais profundo. Você chega a conclusões diferentes. Entendeu? O Hulk é verde. Eu entendi isso, compreendi. Mas agora eu vou interpretar. Por que o Hulk é verde? Por que que ele fez essa comparação do Hulk com a cor verde? Por quê? Por quê? Para quê? Entendeu? Vai além, muito além do texto. Essa é a grande diferença e a principal entre compreensão e interpretação de texto. Grande abraço do Fabão para vocês. Vamos deixar o último sino também. Vamos fazer o fim disso. Vamos fazer o fim até a próxima.